Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal, hoje eu vou mostrar o tour desse caminhão, que é um Volvo VNL 860, nós pegamos ele zero quilômetro, tinha 50 milhas, então zero quilômetro, não tinha sido usado, e agora a gente já rodou com ele, já rodamos 4 mil milhas, vou mostrar pra vocês tudo que esse caminhão tem. Bom, essa é a parte da casa do caminhão, tá? Então, como vocês podem ver, temos uma mesa, mas eu já vou entrar em detalhes desse espaço aqui pra vocês. A primeira coisa que eu vou mostrar vai ser lá em cima, então vem comigo. Cheguei! Bom, essa cama é a parte de cima, a cama de cima do caminhão, todo caminhão tem. E essa cama aqui, a gente não usa ela porque o caminhão tá sempre andando, então a gente não gosta de dormir em cima, né? Porque é mais perigoso, se dá uma freada meio brusca, a gente cai lá embaixo, né? Se bem que esse caminhão tem algo que o outro não tinha, a gente, pra quem não sabe, tinha um freight line antes desse, que não era nosso, era da empresa, né? Então, esse aqui eu vou poder fazer mais coisas nele pra deixar a gente mais com cara de casa e vocês vão acompanhando aí, porque eu vou mostrar depois como que a gente vai transformar esse caminhão na nossa casa, já que a gente mora na estrada, né? Então, aqui, ó, ele tem essa rede, esse cinto de segurança. Então, esse cinto de segurança pra tu poder deitar aqui e se der uma freada, isso aqui vai te segurar, vai salvar a tua vida, tá? Mesmo assim, a gente não vai usar, a gente vai usar a cama lá de baixo. Tu não viu nenhuma cama lá embaixo, né? Mas eu vou mostrar. Aí, isso aqui, ó, isso aqui é legal também do Volvo, porque ele tem todos esses compartimentos com a redinha e aí ele é baixa, ó, pra facilitar aqui, né? De pegar as coisas, então, isso é muito bom e faz muita diferença, principalmente pra gente que mora no caminhão e tem bastante coisa, né? Ou quem fica na estrada muito tempo e aí precisa de espaço, né? De storage pras coisas. Então, aqui, aqui tem três, tem dois pequenininhos e um grandão. Aqui tem as caixas de som, né? Que é o mesmo rádio que toca lá embaixo, ele sai aqui também o som. E aqui, ó, tem uma luz e tem também a mesma coisa do outro lado. Tem uma saída de ar, né? O comando desse ar é lá embaixo, tá? Então, aqui só tem realmente a saída. E isso aqui que é maravilhoso, que também a gente não tinha, que é uma janela. Olha que maravilhoso. E isso aqui, tu pode abrir a janela. E aqui, ó, esses botões aqui, é uma cortina blackout, que eu vou mostrar quando eu descer lá, eu vou mostrar como é que ela funciona. Mas é a mesma cortina que tem lá embaixo, tu pode colocar aqui também. E aí ela já vem com o caminhão, né? Ou tu pode deixar assim. Mas pra quem dorme aqui em cima, né? É importante. E ela fica bem escurinho, tá? Aqui tem mais um compartimento, tá? Então, pode enfiar coisa aqui dentro. E dos dois lados tem a mesma coisa do outro lado. Isso aqui, ó, também pra tu descer, ó, é um handle pra tu descer. Isso aqui é bem legal, bem importante. O que eu achei muito interessante do Volvo é que tem esses cup holder também na parte de trás, do lado da cama. E eu sempre durmo com água. Nunca que eu vou pra cama sem uma água do meu lado. E isso é genial pra mim. E aí lá na cama de baixo tem dos dois lados. E aqui só tem desse lado, que seria o lado da cabeceira, no caso da cama, né? Então, tu pode fazer isso aqui, tá? E aí ele não fica no caminho, né? Aqui também o mesmo compartimento. E esse colchão aqui, pessoal, como vocês podem ver, ele é um colchão bom, tá? É um colchão super bom, já veio com plástico, né? Ó, de fábrica. Só que a gente vai tirar ele daqui. Nós vamos deixar agora no nosso storage aqui ele, porque sem ele a gente consegue ter mais espaço aqui pra guardar as nossas coisas. E a gente vai fazer essa parte aqui de cima do nosso storage, né? Eu vou colocar aqui gaveteiros, vou colocar coisas pra organizar as nossas coisas aqui em cima. Então, vem comigo lá pra baixo, que agora eu vou mostrar a nossa cozinha, sala e quarto. Cheguei na nossa sala, casa, barra, caminhão, barra, quarto. Então, como vocês podem ver, a gente tem agora uma mesa. Ah, antes de tudo, já vou fechar essa escada aqui com vocês pra mostrar como que ela funciona, tá? Isso aqui a gente tem que arrumar porque ela tá meio solta, ela já veio assim. A gente vai ter que colocar uma colinha aqui, alguma coisa, tá? Mas é assim que tu fecha ela. Ele tem uma cravinha de segurança aqui. Então, tu vai tirar dessa cravinha, tá? E tem que cuidar os dedos aqui, ó, pra não apertar, né? E aí tu vai empurrar ela pra cá, ó. Empurra ela pra cá, coloca as fitas de segurança, ó, que é com velcro. Então, tem duas fitas, pronto. Tiramos a escada do caminho. E aí agora eu vou mostrar pra vocês essa parte que é a minha favorita da nossa casa. Que é essa mesa, incrível, maravilhosa. Já tem aqui, ó, com os cup holder, né? Que é o porta-copo. Isso aqui é o controle do ar-condicionado quando o caminhão tá desligado. A gente tá agora com o caminhão ligado, porque a gente precisa de mais ar aqui, tá muito quente. E esse ar, ele demora um pouco pra gelar. Então, é... Mas quando o caminhão tá desligado, isso aqui tu liga e aí o ar vai sair aqui, só pra parte de trás aqui da casa, né? Que é quando precisa, que daí a gente tá estacionado e precisa do ar aqui pra ficar aqui atrás, tá? Isso também é uma economia de combustível, né? Porque o caminhão ligado, ele tá comendo diesel. E aqui, ó, eu já vou mostrar pra vocês. Isso aqui já tá fechado, porque a gente tava dormindo aqui. Mas, isso aqui, ó, é a mesma coisa que eu falei da janelinha lá de cima. Tem outra cortininha, tá? Então, isso aqui, ó, é a mesma... Tem outra, né, lá pra cima. Tu pode usar. E, ó, é uma cortina assim. E aí, tu pode dobrar e guardar. E aí, aqui, ó, fica uma janela pra rua. E o mais interessante é que tu pode abrir essa janela, ó, aqui. Tu abriu a janela. Sem preocupação, porque tem uma telinha aqui. Então, não vai entrar mosquitos, não vai entrar bicho. E tu pode pegar um ar da rua, se tu quiser, né? Ou só pra arejar mesmo o caminhão. Vou fechar porque hoje não tem arzinho, ar fresco nenhum na rua, né? Tá muito calor no Texas. A gente tá no Texas, by the way. Então, temos uma janela aqui. Uma janela do outro lado, mesma coisa. E aqui, ó, tem as mesmas saídas de ar, né? Com ar-condicionado. Que tem lá em cima. Aqui, outro cup holder. Como eu falei pra vocês, deixa eu só tirar isso aqui do caminho. Porque, normalmente, tu vai usar esse cup holder quando? Quando tu tá com a cama feita, né? Então, isso aqui. Tá? Tem um cup holder aqui. E aí, tu guarda ele. Quando tu coloca a almofada aqui, ele não fica no caminho. Certo? Vamos lá pro outro lado. Desse outro lado, pessoal, a gente tem todo o comando, né? Do caminhão aqui da parte de trás, tá? O que que é esse comando? Tem a luz aqui. A luz aqui de trás, né? Aqui é a temperatura do ar-condicionado e o vento ali. Eu vou, aumento o vento, diminuo o vento, tá? Vou deixar um pouco, vou deixar no dois pra não ficar muito barulho pra vocês. Ah, aqui tem um relógio que dá pra tu setar alarme nesse relógio. E aqui tá todos os comandos desse relógio. Aqui a gente tem outlet, né? Pra carregar. Então, é aquele de carro que tu coloca aquela pecinha. Aqui tem uma luzinha, ó. Pra tu enxergar esse painel aqui à noite, né? E esse aqui é um sistema ali que mantém todas as coisas ligadas, quando ele tá ligado assim, quando o caminhão tá desligado. Então, geladeira, todas as tomadas continuam funcionando quando isso aqui tá ligado. Aqui mais um cup holder. Adoro. Nunca é demais. Nunca. E aqui também sai o som, né? Também tem as caixinhas de som aqui desse lado, tá? Aqui em cima tem uma luz bem forte e tem essa outra pequenininha aqui, ó. Que de um lado ela é uma luz normal e do outro lado ela é uma luz azul. Tem dois tempos, né? Essa luz azul tem duas... Duas temperaturas. Duas temperaturas, né? Uma mais clara e uma mais escurinha. Então, isso aqui pra... Dizem que a luz azul acalma, né? Então, pra quando tu tá relaxando aqui, vai dormir, vai ler o livro, tu pode usar só essa luz azul aqui. A mesma coisa tem do outro lado, tá? Então, se tu quiser dormir pra aquele lado também, tem esse mesmo comando. Aqui a mesma coisa, né? Compartimentos. Aqui tem a redinha aqui, que eu achei maravilhoso. Isso aqui é super útil. E aqui tem uma luz bem forte, bem boa pra utilizar aqui na mesa, né? Essa mesa, gente, é muito grande até pra um caminhão, né? Então, isso aqui eu achei maravilhoso. A gente vai poder cozinhar. Porque eu cozinho no caminhão, né? Pra quem não acompanha, já tem até umas comidinhas que eu fiz aí no nosso outro caminhão. Então, a gente, pra não comer comida de estrada sempre, né? A gente faz as nossas comidas aqui. Então, isso aqui vai facilitar bastante colocar aqui todas as coisas pra preparar, nossa panela e tudo mais. Tá, Carla, mas onde é que vocês dormem? Se vocês não dormem lá em cima, vão tirar o colchão. Aqui tem uma mesa de jantar. Onde é que vocês vão dormir? Vou mostrar já, já pra vocês. Vamos lá. Vou mostrar agora pra vocês como que a gente transforma isso aqui no nosso quarto, no nosso quarto. É muito simples, tá? Não é difícil de fazer. É bem prático. Só tem que levantar primeiro isso aqui, tá? A gente levanta o assento. Levanta o nosso assento. E aí a gente vai pegar essa alavanquinha aqui, ó. Se vocês conseguem ver, tem uma alavanquinha aqui pra ponta da mesa. A gente vai puxar ela. A gente consegue fazer com uma mão, tá, gente? Ó, puxa e abaixa. Essa é a nossa cama. Como assim? Já, já vai virar uma cama. Isso aqui a gente coloca pro meio. E essa parte, e boom, temos uma cama. E essa cama, gente, ela é maior. Ela é maior do que a cama que a gente tinha no outro caminhão. É mais larga, assim. Ela é, pode-se dizer, uma twin XL, que chama. Que é uma twin maior. Só que ainda ela é mais comprida do que a twin. Mas assim, ela é uma twin, tá? Outra coisa que eu amei foi essa redinha. Nessa parte de trás aqui da cama. Ou dos pés, se tu quiser dormir pra lá, tanto faz. Porque tem dos dois lados, né? Como eu falei pra vocês, tem luz, tem tudo aqui. Só que essa redinha, até tá as nossas coisas já aqui, ó. Notebook. Então, isso aqui é muito prático. E ele é bem fundo, ó. Se tu ver, o meu notebook tá aqui dentro. Então, ele é bem fundo. Cabe bastante coisa. E é bem espaçoso. Aqui atrás a gente não sente abafado, assim, sabe? Como a gente sentia no outro. Parece que isso aqui é mais baixo. Mas mesmo assim, como ele é todo clarinho também, dá a sensação de ser mais espaçoso. Outro diferencial desse Volvo é que ele é mais alto do que os outros. Então, acho que essa é a impressão também. Que faz com que a gente não se sinta tão abafado dentro do caminhão. E aqui, ó, pode ver. Essa altura aqui, ela é muito, muito grande. Então, aqui a gente vai poder colocar também bastante coisa pra fazer de storage pra gente, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês essa parte. Isso aqui já vem assim pra tu colocar a tua TV. Então, aqui ficaria a tua TV. A gente não vai usar. Eu não sei como a gente vai fazer se a gente vai um dia botar a TV aqui. Por enquanto a gente assiste. Quando a gente para, a gente assiste o nosso notebook. E tá tudo certo. Então, acho que a gente vai tirar isso aqui porque vai ser mais útil colocarmos a nossa cafeteira. Porque a gente tomou muito café. E a gente tem uma cafeteira já que a gente usava no outro. Então, acho que aqui vai ser o lugar ideal pra ela. Então, a gente vai tirar essa parte. Vai colocar a cafeteira aqui. E vai ter mais espaço aqui ainda pra colocar outra panela, alguma coisa assim, tá? Essa parte aqui é o roupeiro. Então, eles fizeram, ó. Eles fizeram já com o espaço pra colocar cabide. Então, aqui a gente vai colocar nossas roupas. Mas eu encontrei umas prateleiras que eu acho que eu vou colocar aqui pra ficar... Acho que vai caber mais coisas, né? Dessa forma. Então, aqui. Esse espaço de roupeiro. Aqui tem mais uma outra partinha que a gente tá guardando o nosso pacote de água lá. Que foi bem útil essa parte aqui. Aqui tem mais um espacinho que dá pra pôr tipo saco de lixo, essas coisas, tá? Mais um compartimento aqui em cima. Olha até como ele é bem alto, né? Que até aqui a gente tem que subir em alguma coisa pra acessar. Essa parte aqui é a mesma coisa. Então, compartimento, tá? O micro-ondas já veio. Já veio com o Volvo esse micro-ondas aqui. Ainda assim, tem uma parte aqui em cima que tem espaço pra guardar coisa, tá? Gavetas, que eu achei sensacional porque são gavetas muito boas e altas, né? Aqui vieram as outras cortinas e tudo mais. E a geladeira, gente. Geladeira, assim, ó. Pra quem tinha um freight line, tá? Nossa geladeira era de gaveta e ela não cabia muita coisa. O freezer era muito pequeno. E agora a gente tem uma geladeira assim que é um frigobar, né? Tem essas coisas aí, né? Que a gente tem pouca coisa, mas tem alguma. E aqui é o freezer, ó. Então, essa partezinha do freezer é diferente também do freight line e as prateleiras, né? A gente não tinha isso no outro. Todos esses compartimentos. Aqui, ó, muito importante. Tem um pininho pra colocar pra geladeira não abrir com o balanço do caminhão, tá? Agora vamos conhecer esse painel que é lindo, tá? Eu acho ele, assim, muito bonito. Tem bastante comandos também que a gente não tinha no outro, principalmente com o banco, tá? Vou começar, então, por esse banco que é esse banco de couro. E a gente não tinha esse também. A gente tinha um tecido bem duro, bem ruim, raspado, assim, sabe? No outro caminhão. Então, esse aqui é de couro e ele é todo bonitão, assim, cinza, com essas costuras, tá? Tem todos os comandos nele. Vai pra cima, vai pra baixo e ele tem ar, né? Então, ele tem todos esses comandos e ele gela também, gente. Isso é maravilhoso. Ele gela o banco, ele esquenta o banco no inverno. E ele tem uma função de massagem aqui nas costas, tá? É uma massagem bem suave, até porque, né, não quero que tudo durma, né? Mas é só pra ativar a circulação, né? Como a gente passa muitas horas sentados, é bem importante. Ele ativa a circulação das costas, assim, passando ali o massageador. Vamos aqui pro painel. Ó, ele é automático, tá? É um caminhão automático. Ele é um caminhão automático. Então, a marcha, no caso, são esses botões aqui, ó, tá? Ré, neutro e drive, né? Dirigir, no caso. Aqui troca pra manual e tudo, mas a gente não usa. Aqui tem o rádio, aqui tem alguns gates, tá? Isso aqui tudo são comandos que tu faz com relação ao fifth wheel, tá? Em relação ao fifth wheel, toda a parte de desbloquear, tirar do trailer, desacoplar, tudo esses botões aqui, tá? E eles são, que é uma maneira mais difícil, assim, de apertar, justamente pra tu não apertar por engano, né? Aqui os comandos de ar-condicionado, bem simples, assim, bem fácil, né, de descobrir as coisas nele. Outra coisa que também a gente não tinha no nosso, são todos esses comandos aqui na direção, né? Aqui tem o cruise control, tem a parte de telefone aqui, né, pra atender e tudo mais. Aqui tu comanda tudo que tá lá no painel, tá? Então aqui tu consegue ver tudo, assim, o consumo dele de diesel, a vida da tua bateria, então ele tem bastante informação aqui, que a gente tá descobrindo ainda também, mas tu comanda tudo por aqui, tá? Lá todos os gates, normal. Aqui, aqui tem os comandos das luzes, né, farol, é... nada de muito difícil, assim, de entender. Aqui, o alerta, né? Aqui, ó, é aquela luz de teste, quando a gente testa as luzes do caminhão, a gente faz aquela inspeção por fora do caminhão, então isso aqui, quando tu aperta o botão, ele começa a piscar e acender todas as luzes lá fora, pra tu não ter que fazer aqui, alguém fazer aqui dentro, né, pra ti. Inclusive do trailer. Inclusive do trailer, quando o trailer tá acoplado, ele também faz o teste das luzes do trailer, tá? Então essa luz aqui é a luz lá de fora, que tu enxerga, ela é direcionada pra fora, pra tu enxergar atrás, né, do trailer e tudo mais. Aqui são os jakes, né? Eu falei pra vocês já, em outro vídeo, como que funciona o freio do caminhão, né, aquele freio do motor. Então, isso aqui são os jakes, essa parte aqui, aqui o limpador do para-brisa, e aqui o pisca normal, né, como o de carro normal. Uma coisa que eu achei muito interessante nesse caminhão, que é diferente, é essa parte da porta, ó. Não tem aquela alavanca aqui pra abrir a porta, ela é aqui, ó. Aqui, destravou, e abriu. Eu achei bem legal, e tu trava aqui também. Aqui tem os vidros, né, e toda a parte automática aqui dos espelhos, tá? Dos dois espelhos, pra tu ajustar. Esse caminhão, ele tem câmeras, nas laterais, e na frente, né, no dashboard. Então, ele filma pra frente, e também dos lados ali, ó. Dos dois lados. Esse painel aqui, é pra colocar o rádio, a gente não tem. Só que eu achei interessante, porque tem outro espaço pro rádio aqui também, né, com todos os fios aqui, até o negócio pra pendurar o... o... o toque, né? Aqui, então eu não sei. Isso aqui, pra mim, não é útil. Eu até vou ver se a gente acha uma parte que coloca um tapetinho aqui, ao invés disso aqui. Então, isso aqui, acho que tu consegue mudar comprando as peças. Aqui, ó, que eu achei muito bom também, que já vem com USB. Então, tem essa parte aqui desse... desse... conector, né? Mas tem também dois USB já aqui, prontinho, pra carregar celular e tudo mais. E essa parte também é muito boa aqui embaixo, tá? Então, ele tem uma parte aqui pra tu colocar coisas. e aqui também tem mais conector, tá? Então, a gente consegue carregar mais coisa também. Deixa eu mostrar pra vocês esse cup holder. Esse cup holder, ele é diferente. Vocês podem ver, tem todo esse espaço aqui pra cup holder. E eu consigo mexer ele, ó. Consigo tirar daqui e colocar pra cá, ó. Ó. Tá? Tem uma alavanquinha aqui embaixo e eu consigo mexer ele. Então, eu consigo colocar mais aqui, eu posso comprar, né? Mas ele veio com dois. Então, eu posso ajustar e posso colocar mais cup holder se eu quiser também. Aqui em cima, como eu falei, é o espaço do rádio, tem mais um conector também e essas redinhas, tá? Mesma coisa que a gente tem lá atrás, essa aqui tem pra compartimento na frente, que é muito importante porque no outro a gente não tinha rede, ficava caindo tudo. Passava num buraco, blum, caía as coisas. É... Aqui que a gente coloca os documentos, né? E aqui também, pra mil coisas dá pra pôr aqui, né? E isso aqui é maravilhoso também, que entra uma luz natural no caminhão, que como eu falei pra vocês, ele dá a sensação de não estar sufocado aqui dentro. Acho que também é isso. Ele tem janela, ele tá entrando luz natural, então eu gosto muito. E ele vem com isso aqui, tá? Então ele já vem com isso aqui pra tu poder também colocar se tu quiser, se tu não quer o sol, né? Às vezes a gente tá dirigindo, tá calor, né? A gente não quer o sol batendo, então a gente coloca isso aqui, tá? E olha como ele é alto. Ele ainda assim, ele é muito alto, mesmo aqui na frente, ele é muito alto. Aqui tem mais um compartimento, que eu achei interessante, que ele tem prateleira dentro desse compartimento, então tu consegue otimizar melhor, né? O espaço, cabe muita coisa aqui, ele vai até lá no fundo, então cabe muita coisa nesse caminhão. Gente, esse foi o tour, eu acho que eu mostrei tudo pra vocês. Ah, isso aqui, esqueci, que não tinha no outro também, que é muito bom pro sol do lado, né, gente? O outro dava pra tu tirar daqui e colocar pro lado, só que é uma manobra já, mais que tu tem que fazer, né? E esse aqui não, tu pode deixar esse e esse aberto. Ah, e ele ainda, ó, vai pro lado, vai pro outro, ele tu consegue ajustar ele da melhor forma pra não pegar o sol, né? E aqui também tem comandos de luz, mesma coisa que eu mostrei lá pra vocês, com a luzinha azul, então tu também pode usar essa luzinha azul e a vermelha, né? Que eu acho que a vermelha é pra manter mais acordado, né? Sei lá, eu acho que é pra isso, assim, pra quem dirige à noite pode utilizar essa luz vermelha, que não é uma luz que fica na cara, né? Mas dá um, uma, uma iluminada. Antes de terminar, eu vou mostrar essa cortina, porque o outro também eram duas, eram dois painéis de cortina, tá? Um daqui e um daqui, escuro, uma cortina preta. E ela se encontrava aqui no meio com velcro. Eu não gostava daquela cortina, ela tava sempre no caminho, ela tava sempre atrapalhando. E essa aqui, eles fizeram ela mais fina, e uma parte só, uma banda só. Então, ó, ela é bem fácil de fechar e ela é bem blackout e não fica, não é grossa, sabe? Então, ela não, ela não atrapalha muito, ela sai do caminho facilmente aqui pra trás do banco. Pra terminar esse vídeo, o que que eu vou mostrar pra vocês? Eu vou mostrar fotos lá de fora, agora ele tá, ele tá sujo, tá? A gente andou, então a gente tem que lavar ele, mas eu vou mostrar fotos de quando ele tava brilhando e vou abrir o capô ali pra vocês, pra mostrar esse motor lindo que ele tem. Gente, esse Volvo, ele não tem a abertura dele, né, as travas aqui na lateral, como era o Freight Line, então, ninguém consegue abrir esse capô por fora, né? Tem que abrir lá dentro. Então, isso é interessante também, que é uma coisa nova pra gente, né, que tinha o Freight Line agora com o Volvo. Então, já destravamos lá dentro, é só puxar aqui. Falei que ele tá sujo? Eu achei esse aqui mais leve também do que o outro, então, mais um ponto, porque isso aqui é bem importante, né? A gente abre isso aqui toda hora. Tcharam! Novinho! Agora ainda tá, tá até, tava mais limpo ainda quando a gente pegou ele, mas ainda tá limpo, olha que motor lindo, limpo. Não vou mostrar com detalhes, né, todas as coisas. Eu não vou mostrar com detalhes, né, todas as coisas, mas só pra vocês admirarem. Eu acho lindo. Só uma coisa que eu queria pontuar é que esse aqui é o turbo dele, tá? Então, é um motor com turbo. Com turbo. E tá tudo novinho, tá tudo incrível. A gente amou esse caminhão. Eu vou fechar aqui pra finalizar na frente da nossa, do nosso brutão, do nosso trovão azul, porque ele é gremista. E a gente tá amando o nosso caminhão novo, assim, o Volvo, ele é uma marca incrível, né? E eu acho que a gente, a gente procurou por ele justamente porque a gente precisa desse conforto agora, morando na estrada, né, e vivendo na estrada. Então, a gente pegou um grande justamente por isso, porque como vocês que nos acompanham, sabe, essa é a nossa casa. Só que não, é só um storage, a gente tem essas coisas todas no storage, então, agora a gente vai pegar tudo e colocar aqui pra dentro e fazer dessa a nossa casa pelo próximo ano, talvez, pelo menos, tá? E tu pode acompanhar tudo, tu pode ser um viajante com a gente, é só te inscrever no canal, ativa o sininho, dá um like, manda pra um amigo, vamos aumentar essa comunidade de viajantes aqui porque vocês podem viajar com a gente pelos Estados Unidos, 48 estados vocês podem conhecer nos Estados Unidos com a gente, tá? Não perde e deixa aqui nos comentários o que mais vocês querem ver, ficaram com alguma curiosidade, alguma dúvida sobre o caminhão, me escreve aqui que eu com certeza vou fazer outro vídeo respondendo vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima, tchau! 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 Tchau!